A gente sabe que o cenário da dengue no país causa a mobilização da sociedade. Isso pelo número de mortes e pessoas infectadas e pelo estado de emergência em locais como o Distrito Federal, São Paulo e Minas Gerais. É por isso que o Ministério da Saúde vem adotando medidas para combater a doença, como levar para as escolas a vacinação contra a dengue. O Ministério da Saúde trabalha para reduzir a circulação do vírus da dengue no país e impedir o crescimento de casos. As estatísticas médicas mostram que este ano as crianças estão entre as principais vítimas da doença. Daí a decisão de dar prioridade a elas na campanha de vacinação que começou em fevereiro. Apenas as crianças de 10 e 11 anos podiam receber as doses da Quedenga, mas essa idade já foi ampliada para até 14 anos. O problema é que a cobertura vacinal está muito baixa aqui no Brasil. Apenas 11% do público-alvo foi imunizado até agora. Para contornar o atual cenário, o governo quer levar a vacinação para as escolas públicas de ensino fundamental. A medida está sendo elaborada pelo Ministério da Saúde em parceria com o MEC. Pela primeira vez a saúde tem um destaque que vai além de obras de infraestrutura, vai na linha do cuidado, da vigilância, do acesso e do direito universal à saúde. Então é um momento muito importante para todo o governo, para nós que lutamos pelo SUS de uma maneira muito particular.